Acreditamos em quem acredita na gente. Veja na descrição os contatos das empresas parceiras do canal Perguntas. Se inscreve no meu Instagram, arroba paulopaternes e no Instagram do canal Perguntas, arroba canal Perguntas. Então vamos à pergunta de hoje. Fala Paulo, tudo beleza? Uma perguntinha rápida aqui, que também não encontrei resposta em nenhum outro canal. Vamos supor, um brasileiro casa com uma cidadã americana. Ele vai lá, ganha seu green card. E vamos supor também que futuramente ele vai lá e se separe dela. A justiça americana, ela pede seu green card de volta ou você fica com ele permanentemente? Valeu, um forte abraço. Fala menino feio, ótima pergunta, muito bem. Se você se casar com uma cidadã americana, depois você se divorciar, você perde o documento? Então vamos voltar um pouquinho, lembrando, não sou advogado, não quero me passar por advogado. E aconselho muito que qualquer um que fosse casar, que for entrar com documentação para se legalizar aqui nos Estados Unidos, busque um advogado de confiança. Se você estiver aqui na Flórida, eu recomendo o doutor Walter Santos, que é o advogado que a gente usa aqui no canal Perguntas. E as informações dele estão na descrição deste vídeo. Então vamos lá. Que nem eu casei com a minha esposa. A minha esposa é americana. Eu estou com o café cinco miligares. Eu vim para cá, fiquei quatro anos ilegal, conheci a minha esposa, me apaixonei, casei. Estou casado há quase 19 anos hoje. Tenho quatro filhos. Mas, então eu peguei o meu green card, depois eu peguei a minha cidadania americana. Então se eu divorciar dela, já é meu. Tá, Paulo, mas você está há 19 anos. E se você divorciar dela depois de um ano, dois anos ou três anos? Tudo vai depender do porquê, qual o motivo que você divorciou. Se a imigração, se a autoridade pensar ou desconfiar ou comprovar ou te provar que você casou por documento, que você enganou a imigração, você não só vai perder o seu green card, como também vai ser deportado. Agora, se você casou porque você amava e ela te meteu um partífero, ou você meteu um partífero nela, aí vai depender do caso. Mas geralmente, lembra, eu não sou advogado e não estou generalizando, porque cada caso é um caso. Geralmente, você não perde o documento que você recebeu, a não ser se houver fraude, ou se não teve muito tempo esse casamento. Agora, quanto tempo é muito tempo, eu não vou poder te falar, porque cada caso é um caso. Estou fazendo a longa história, curta. Se você casou por amor e depois de alguns anos você divorciou, não tem problema nenhum. Se você casou por esquema e depois de alguns anos divorciou, com certeza você vai perder. Fica a dica, valeu? Agora, mete ele, dá um like, inscreva-se no canal Perguntas, fiquem com Deus. Lembra, vídeo todos os dias aqui. Só não fica um expert quem não quer. Assista todos os dias o vídeo do canal Perguntas e todos os vídeos que nós já gravamos, tem mais de mil, porque você vai sim ficar um expert no assunto imigração aqui nos Estados Unidos. E não se esqueça de colaborar, seguir e conhecer todos os patrocinadores do canal Perguntas, porque sem eles eu ia estar fazendo outra coisa, eu não ia estar podendo bancar tudo isso aqui para vocês. Fiquem com Deus e a gente vai se falando. Tchau, tchau!